Você não leu errado, esse jogo literalmente faliu, mas eu tenho um propósito aqui. Cerca de um ano atrás eu tentei pegar o Dio, porém a dificuldade aqui está além da sua imaginação. Fala galera, beleza? Aqui é o Dio Tunes, sempre me avisando esse vídeo bom. Pra quem não se lembra ou nunca ouviu falar sobre esse jogo, Anime Iris é um jogo onde a gente controla personagens de animes, cada um deles possui 4 habilidades, algum deles 5. E nós fazemos fases, que são os mapas de anime, derrotando alguns NPCs e alguns bosses no modo Wave. Vai vindo cada vez mais monstrinhos ali pra você derrotar. E Jojo é um desses animes que tem dentro desse jogo. Aqui nós temos o Ava do Yudiono, que são do sistema de gacha horrível, odeio esse trem de ficar roletando, abrindo baúzinho pra pegar personagem. E o Jotaro e o Dio, que são personagens que você precisa craftar, ou seja, a gente tem que construir aquele personagem coletando itens ou algo do tipo. Pensa num negócio difícil de conseguir, é papo de você ficar horas e horas pra conseguir um pouquinho de alguma coisa. E eu consegui, mesmo inconsciente, eu continuo farmando. Mano, eu acho que eu sou o único cara que usa dois óculos e nenhum deles tá no rosto. Eu tenho igual a máquina, acabei de gravar o vídeo de Anime Adventures que já saiu na segunda-feira, eu tô até com a mesma roupa por isso, tá? São vídeos sequenciais, não significa que eu não tomei banho porque eu não troquei de roupa, mas eu quero que você dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Nos últimos sete dias, eu passei quinze horas jogando esse jogo, cara. Tudo pra pegar a bomba de um personagem. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho o Jotaro, eu já tenho o Ávodo, mas eu não tenho a bomba do Diorno Giovanna. Muito difícil, não pretendo pegar. Só vou pegar o Dio mesmo por causa que é uma questão de moral, sabe? Ah, ele aqui. Ai, que raiva, que inveja. Mas o que acontece aqui na trabalhando aqui, que seria crafting, né? Basicamente, a gente tem, como eu disse, tem esses materiais aqui, ó. Orbe de fogo, orbe de água. E a gente precisa ficar fazendo umas fases que são completamente aleatórias. Às vezes elas aparecem e às vezes elas não aparecem. Que no caso é esses desafios aqui, na verdade. Por exemplo, agora a recompensa é extra iene, que é a moedinha que tem aqui no jogo. O que significa que, ah, no momento agora eu não conseguiria farmar esses orbes. Eu ia ter que esperar um tempo. Cara, é muito difícil, muito difícil. E pra pegar o Dio, o jogo é até que bem interessante. Tem o Virgil, tem o Lau, tem o Madara, tem o Frieza, tem o Diozão, Jetstream Sun aqui. E tem o Jotaro, que é o Jotaro aqui. Pra fazer o Jotaro, são duas flechas. Eu já tenho uma que eu comprei nessa loja aqui, ó. O jogo tem dois tipos de moedas. Tem os ienes, que é a moedinha dourada. E tem as gemas. Com 2.900 gemas, às vezes, de tempos em tempos, aparece aqui pra comprar. E o que eu fiz? Eu fui lá e comprei, né? Eu não sou bobo. Farmando 300 horas aqui. E aí o que acontece? Pra eu grafitar uma flecha, eu preciso de 14 orbes de água. Ou de 18 orbes de terra. 20 orbes de relâmpago. 22 orbes de fogo. 22 orbes de alma. Aqui ele é até azul, porque ele é mais difícil de se conseguir. Tanto é que ele é o que eu menos tenho aqui. Tenho dinheiro suficiente pra comprar uma. Tenho dinheiro suficiente pra comprar duas. E agora acabou os orbes aqui. Não tenho mais dinheiro, mas eu tenho três flechas. E eu vou pegar ele. Dio! Cara, vocês não fazem ideia. Tem, tipo, um ano que eu tô tentando ir atrás desse personagem. Eu tô falando sério. Faz mais ou menos um ano que eu tô tentando ir atrás desse personagem. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Cara, eu sempre quis ter esse personagem nesse jogo, véi. Eu nem jogo esse jogo, mas eu sempre quis ter esse personagem, véi. Vamos testar as habilidades dele. Eu vou no fácil aqui, porque eu quero coisa fácil. Eu não quero dificuldades, não. Vambora. Começou aqui. Já vou equipar o meu Diozão aqui. Como eu disse, por exemplo. O Avudo aqui, ó. Tem quatro habilidades. O Jotaro tem quatro também. Mas o Dio, ele tem uma quinta habilidade. Eu tenho aqui... Deixa eu testar as habilidades dele. Barragem distante. Eu falo mudar, mudar, mudar. É? Sim. Eu tenho uma habilidade de dois ali que se chama... Dreno de vida. Provavelmente eu sugo sangue. Sim. Eu sugo vida. Três lanço. Faca. Nossa, que faca cagada. E quatro, Zawarudo. Mas eu vou fazer um combozinho aqui, ó. Pera aí. E aí eu paro o tempo. Nossa, mas os bichos estão morrendo muito fácil. O Jotaro faz isso também, tá? Só pra avisar, o Jotaro tem barragem. O Jotaro tem o dedo que estica lá, o dedo de estrela. Tom Starfinger. O Jotaro dá um soco no chão. E ele também para o tempo. Deixa eu chegar perto aqui, ó. Ele também para o tempo. Então o Dio faz a mesma coisa que ele. Só que ele tem uma habilidade a mais aqui, cara. E o que eu quero é ver essa habilidade a mais aqui. Como é que eu faço pra upar aquele nível ali? Será que eu tenho que tomar dano, talvez? Ahn... Não. Não é tomando dano. Eu só não tenho entendido por que a barra não tá subindo. Eu vou tentar colocar numa fase mais difícil. Rapaz, essa faca é boa. A faca deu dano em todo mundo ali, mano. Nossa, a faca vem de todo lado. Gostei demais dessas facas. O Dio é muito mais forte, mano, que o Jotaro. Vamos lá matar o Shukaku. Ah, bicho, não dá uma... De um rabo só. Você vai tomar na jabiraca. Para o tempo aqui. Taca o faca. Dá uma sugada nele. E dá uma barragem. Vou voltar pro lobby aqui. Porque eu acho que o Dio tá muito fraco. Tá muito forte aqui nesse nível, né? Despertar. Nossa, ele precisa ser nível 25. Barragem, dano de vida. Eu acho que é o rolo compressor, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que é o rolo compressor. Alguns personagens meus que eu uso aqui vai tudo de F. Adeus, Gara. Eu não sei se eu vou ter dinheiro. Eu acho que eu vou ficar sem dinheiro. Só o Gara aqui, que ele tá nível 26, é 34 mil. E eu só tenho 32 mil. Eu não consigo nem com ele. Vê como é que o jogo é hard. Olha o tanto de personagem que eu tô jogando fora. Pra ele chegar no nível 13. Esse jogo é ridiculamente difícil. E por isso que a galera abandonou ele. Eu não vou ficar upando esse estande. Porque esse jogo já morreu mesmo. Então pra mim tudo faz. É isso. Mas no endudo é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E se você gosta de um joguinho aleatório assim. Onde eu faço um desafio como esse de pegar personagem de Jojo. Assiste esse vídeo. Onde eu zero o modo história de anime de Ventures. Apenas com o personagem de Jojo Bizarre Adventure. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.